Fala aí galera, beleza? Aqui está falando que é a minha clima, mais um vídeo para o canal e bom galera, hoje eu estou dizendo o motivo que eu fiquei, não foi um mês, foi mais ou menos um mês, porque o outro vídeo é que pegou e ainda vou postar, quase um mês sem postar vídeo, por que galera, por que? Porque o meu canal, o meu celular quebrou, eu gravo vídeo no meu celular, então não tinha como eu pegar minha conta e botar no outro aplicativo, então mesmo assim eu dou autoridade de volta aí com jogos, vlog aí, e vamos lá né galera, continuar aí nosso canalzinho aí está crescendo, está chegando aí a 100 inscritos aqui ó, 100 inscritos né, Muito bom, então falou galera, é isso e tchau!